E uma notícia boa, gente, em meio a essa pandemia, é que com o avanço da vacinação contra a Covid no Estado, os casos de Covid, inclusive internações, caíram, viu, gente? A Giovana Dalzáquer, ela tem as informações pra gente. Pela primeira vez no ano, o número de internações por Covid-19 ficou abaixo de 300 em Mato Grosso do Sul. Dos mais de 2.700 casos ativos no Estado, 297 estão hospitalizados. Sendo 131 em leitos clínicos e 166 em leitos de UTI. Conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde, há uma tendência de queda na taxa de ocupação global de leitos SUS-UTI em três macro-regiões, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. Já na macro-região de Corumbá, o cenário é de estabilização, com apenas 7% dos leitos ocupados por pessoas com coronavírus. A melhora na situação epidemiológica do Estado é atribuída ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Mato Grosso do Sul tem mais de 40% da população completamente imunizada contra a doença. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul